Fala rapaziada, beleza? AndepaJ na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora seja muito bem-vindo esse é o canal circuitativo um canal dedicado à produção musical se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos porque são 7 anos levando macetes do áudio pra que você possa sim produzir um som de qualidade vai lá, dá uma clicada nos vídeos que com certeza tem um vídeo pra você e pra você que tá chegando agora se inscreva no canal clique no sininho e divulgue para os seus amigos pra que essas informações possam chegar a pessoas que precisam e pra você que tá chegando agora e você que já é do canal lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega mas mega promoção por apenas 40 reais você mixa e masteriza o seu som profissionalmente aqui com a gente ficou curioso já gravou seu som quer mandar pra cá então entre em contato comigo pelo e-mail que tá aí bem na descrição do vídeo circuitativobrasil arroba gmail.com circuitoativobrasil arroba gmail.com lá você vai falar diretamente comigo e pra você que tá procurando VST eu deixei um link aí do site do circuitativo lá tem vários VSTs pra você baixar tá esperando o que? vai lá e baixe o seu favorito vamos lá vídeo aula de hoje mais uma apresentação aqui de um produto que a galera deve conhecer bastante só que ele está numa versão nova é o Sphere da TomSend tá? eles lançaram a versão nova do produto tá? vem algumas novidades alguns microfones novos também tá? e ele tá com uma carinha um pouquinho diferente da anterior e detalhe importante pra você que tá procurando esse VST vai tá lá de graça no site do circuitativo vai lá não perca tempo baixe o seu vamos lá vamos dar uma passadinha aqui rápido pra gente conhecer esse produto esse produto é um produto que simula microfones tá? deixa eu passar aqui ele simula vários microfones tá? que você pode tá simulando na hora de fazer uma modelação no seu áudio às vezes você não tem um microfone aí bacana né? e você quer dar uma modelada com microfone de qualidade então esse VST aqui com certeza vai ser uma mão na roda pra você e vai tá de graça lá no site do circuito ativo é só você ir lá e baixar fique à vontade olha só vamos passar aqui rapidinho tá? tem vários microfones tem umas novidades aqui também tem umas novidades tá vendo? umas novidades microfones novos tá? da versão anterior então você vai poder tá trabalhando seu áudio num todo pra de repente modelação no microfone da batera modelação no microfone principalmente do vocal você tem alguns controles aqui ó que você dá a cadência do que o microfone vai pegar né? olha só bacana isso aqui cardioide subcard tem vários formatos aqui que você pode estar explorando tem um filtro também pra você já ter um filtro no microfone a vez vai gravar uma voz ó de 100 Hz pra cima uma voz feminina de 200 Hz pra cima entendeu? você filtra aquela parte do grave a voz já fica ó modelada então proximidade você tem vários controles aqui tá? e quando você for gravar tá? eu vou dar uma dica aqui deixa eu passar aqui em cima você pode também modificar tá? pra dois microfones criar uma ambiência é dual mono tá? ele também tem a versão estéreo quando você for baixar é instalar você vai ver a versão estéreo também e tem essa dual mono o calibre no caso as vezes a gente fica aparecendo uma mensagem né? nele aqui o tempo inteiro é devido o calibre a entrada do áudio geralmente eu boto em menos 3 dBs tá? pra que não fique aparecendo aquela mensagem chata muita gente não sabe tirar a mensagem tá? na versão anterior tinha gente que quebrava a cabeça e não conseguia tirar é só você vir aqui em calibre ó e baixar tá? você tem também informações sobre o microfone ó se você clicar aqui aparece a informação sobre o microfone tá? é todas as informações técnicas tá? deixa eu passar outra aqui ó aparece todas as informações aqui que vai entender ó microfone de 1960 tá? bacana aqui ó vamos ver outro aqui esse aqui 1970 também tá? vamos ver mais um aqui 1991 ó bacana né cara? microfones retrôs ó bem legais 1970 então você pega as informações todas por aqui tá? as informações ficam todas por aqui você pode entender de que época é o microfone entendeu? mostra ali o ano do microfone vamos ver isso aqui o microfone de tubo ó ele ensina mais ou menos então você vai pegando só a mãe aí ó bem bacana né? é o novo Sfere tá? o L22 vai tá lá no site do circuito ativo pra download tá? é só você ir lá e baixar beleza? então pra galera que já conhecia a versão anterior é só ir lá pegar a versão nova tá lá de graça pra você eu sou André PJ produtor musical tô sempre aqui trazendo novidades dicas ensinando principalmente macetes tá? pra que você possa produzir um som de qualidade então pra você que chegou agora se inscreva no canal clique no sininho divulgue para os seus amigos porque essas informações a gente divulgando a gente leva pessoas que precisam tá? porque na internet é muita coisa então quando se faz um filtro fica mais fácil beleza? e a promoção tá aí mixagem e masterização é só falar com um amigo aqui pelo e-mail um abraço fui Olá você já gravou sua música hoje? está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar então conheça o Circuito Ativo Brasil mixagem e masterização com qualidade profissional aproveite essa mega promoção é só entrar em contato pelo circuitoativobrasil arroba gmail.com circuitoativobrasil arroba gmail.com o e-mail está na descrição do vídeo vai lá não perca tempo e-mail está no fio e-mail está no fio segundo e-mail está no fio